Eu disse senhor, sou tão tímido, sinto mó pavor, só subi no palco, a perna congelou, mas odeio o Brasil, cedei na mochila, foi 50 mil... Galera, começando o nosso vídeo aqui, galera, de começar o vídeo, se inscrevam no canal, deixa o like, me inscrevam no canal e na descrição, certo? Clica aí embaixo aí no link e siga no meu Insta lá, certo? Tamo junto. Galera, roda a vinheta aí e bora com mais um vídeo, ó. Nice! Galera, já rodou a vinheta, certo? Galera, antes de começar o vídeo, eu vou falar pra vocês aqui, ó. Eu acabei de editar esse vídeo aqui, eu vou postar, já vou postar amanhã, meio-dia, tá ligado? Agora é 4h26, ó, tem sequência aí na Bíblia, viu? Certo? 4h26 da manhã, esse vídeo vai sair meio-dia, galera, tá ligado? Meio-dia. Eu tô jogando videogame aqui, só que amanhã eu vou acordar, eu vou levar o carro pra lá, tá ligado? E dei atrasado nos vídeos, e esse vídeo aqui eu falei que tava adiantado, né? Porém, eu estava adiantado e agora não, tô atrasado novamente nos vídeos. Então vamos lutar aí, vamos conseguir a vantagenzinha sobre os vídeos. Ó, eu tô jogando, vai começar a minha partida já, certo? Tamo juntão, galera. Acompanha nóis aí. E é nóis, tamo junto. Tranquilo? Eu gravei a primeira parte do vídeo ontem, tá ligado? Eu fiquei ontem sem postar vídeo, provavelmente hoje também vou ficar sem postar. Vou ficar dois dias. Eu fiquei ontem hoje sem postar, vou ficar dois dias sem postar, esse vídeo aqui vai sair de hoje. Tipo, não vejo qual vai ser, provavelmente um, mano, eu tô meio perdido. Provavelmente saia na quarta, parte ou quinta-feira esse vídeo aqui. Tá ligado? Eu tô doente de novo. Tô zoado. Mano, comi alguma coisa de Deus, zoou o meu estômago, tá ligado? Eu acho que provavelmente é infecção alimentar. Cara, eu tô aqui, mano, comendo só a comida da minha mãe. O pai acabou de trazer comida pra mim. Ó, vamos lá pra vocês, tá vendo? Ó, traz a marmita ainda. E é isso, mano. Tô zoado, nem na argilha eu tô fumando. Tá aí, ó. Nem tá aqui na sala, tá vendo? Tô zoado, zoado, zoado. Espero que vocês me entendem aí, tá ligado? É nóis. Vamos junto. Dois mil anos depois. Olá, como é? Eu vou abrindo na estação da faculdade. Acabei de roubar um mato aqui. Batei leva com o mato. Dá um salve aí. Vai, dá um salve, dá um salve aí, tio. Posso ir? Fala direita. Tá com, galera, suja. Tá um salve, funcionamento vazio. É, hoje tá vazio. É, hoje tá vazio. O mato tá na reserva, tem que passar no poço, por causa do azul lindo. Pode vir. Ó, fica na reserva, ó. Anda 18km só. Ela já tá em 28 graus, porque ela esquenta muito rápido, galera. Ela tá parada faz uns três dias, tá ligado? Ó, porque já tá quentinha, já. Vai, Fih, vai. Tem gente que dorme no poço, tá com a passagem folhando pra minha casa. Agora tem gente que é esperta. Vai, Fih, fala. Vai. A polícia, pega aí! Abre o trono, vou passar pela polícia, vai passar no corredor. Olha lá, mais polícia ali. Eita, caralho, mano. Tá com a boca. Eita, caralho, mano. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto